Olá! É com satisfação que eu trago para vocês, então, mais um episódio dos Minutos de Poesia, esse projeto que faz parte do programa Arte de Ler, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu achei muito interessante, que se chama Compras do Mês, do poeta Gonçalo Ferraz, e ele tem também uma outra denominação, Cheire e Leia, Coma e Sinta, esse livro da editora Libretos. O autor, então, Gonçalo Ferraz, ele nasceu na Península Ibérica e ele é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele leciona Biologia de Populações na Universidade, então, ele escreve a poesia sobre o efeito da crise climática e traz importantes reflexões para a gente a partir das suas poesias. E eu vou compartilhar com vocês hoje a poesia dele, que se chama O Ódio. O Ódio também veste roupa branca, beija com lábios de mel, segura o guarda-chuva com ternura, sempre do lado, firme, parece tanto um amante dedicado, mas traz no peito a nostalgia amarga de um passado que nunca existiu e carrega na testa a certeza aguda e racional da glória antiga que nunca viu. O ódio parece simples, apaixonado, vê no mundo só dois lados de uma cerca, eterno segundo turno, sem erva crescendo embaixo, sem ave que migra e sem ratinho persistente, escavando angústias por debaixo do chão. Para o ódio, o bem e o mal da faca é igual ao bem e o mal do pão. E qualquer coisa viva e leve que sorria à margem da dicotomia é uma ameaça para o ódio que desconfia. O ódio perverte a razão, sequestra a dúvida sana que é o alicerce do conhecimento e com traição, erradica a verdade de um território vil, onde não cabe a discussão nem a amizade. Para o ódio, qualquer vislumbre da harmonia que vem do bom entendimento é leite azedo, porque o ódio só come medo. Lindo, não? Importantíssimo nos momentos que a gente está vivendo. Então, conhecemos um pouco de Gonçalo Ferraz nas compras do mês. Um grande abraço e até o próximo Minutos de Poesia.